Olá, bem-vindos para mais um vídeo rapidinho, esse recheio delicioso de coco com amêndoas. É a versão Rafaello super econômica. Uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, 50 gramas de coco ralado e 50 gramas de amêndoas torrada e moída. Eu bati no liquidificador para ficar bem farelinho assim. Liga o fogo, mexe o tempo todo, de preferência panela grossa e colher de silicone, essas espatulhinhas de silicone que são perfeitas para esse trabalho. Começou a borbulhar, começa de levezinho desprender na lateral da panela, deixa esfriar fora da geladeira e olha que textura sensacional. Serve para cones, ovos, trufas, bolos de pote, bolos confeitados. E se você quer aprender mais 40 receitas de recheio de sucesso, me chama no WhatsApp que está aqui embaixo na descrição por apenas 10 reais e uma apostila em PDF. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!